Nossa singela homenagem ao querido mineirinho Ataúfo Alves. Você não sabe o que é consciência Não vê que eu sou pobre rapaz Você só pensa em luxo e riqueza Tudo que você vê, você quer Saudade de quem? Mas meu Deus, que saudade da média A que docinha que era mulher Às vezes passava fome ao meu lado E achava bonito não ter o que comer Enquanto vivia contrariado Vizia meu filho que se há de fazer Como é que é? A velha não tinha a melhor paridade A velha que era mulher de verdade A velha não tinha a melhor paridade A velha que era mulher de verdade Como é que é? Quero morrer numa batucada de samba Na cadência bonita do samba Quero morrer numa batucada de samba Na cadência bonita do samba Ai, agora, você passa, eu acho graça Nesta vida tudo passa E você também passou Entre as flores, você era a mais bela Minha rosa amarela que despojou, perdeu a cor Como é que é? Como é que é? Porque, sei que me podem chamar Dessa vida Por que não calo no peito a essa dor? Atira o que? Atira a primeira pedra, iaia Aquele que não sofreu o murador Colforme sei que me podem chamar Porque não calo no peito a essa dor Atira a primeira pedra, aquele que não sofreu por amor Mas leva, leva meu samba, meu mensageiro Esse recado, para o meu amor primeiro Vai dizer que ela é a razão dos meus sais Não, não posso mais Vai dizer que ela é a razão dos meus sais Não, não posso mais Não, não posso mais Não, não posso mais